Eu quero louvar um hino e logo após vamos receber o pregador que vai pregar a palavra do Senhor. Tenho por certo que Deus vai falar, Deus vai bradar, porque Deus honra aqueles que são chamados para pregar a sua palavra. Não importa, é Deus que honra, é Deus que traz para casa para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Logo após esse hino vamos receber o pregador e as palmas que adoram o Senhor. Então, recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, que abençou o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. São os corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos receber o pregador ali, pastor Tião. E as palmas fortes para Jesus. Pastor, que oram para o Senhor, o Senhor que glória. Deus, aleluia. Pode orar. Amém. Aleluia. As palmas fortes para Jesus, igreja. Vamos orar para o servo de Deus, vai trazer a palavra, teu por certo, e Deus vai falar o meu, e é o teu coração. Deus já colocou a palavra no coração do servo de Deus. Espírito Santo, teu por certo, Pai, que tu já preparou os corações para que a semente da tua palavra seja plantada para a glória de Deus, meu Pai. Usa o teu servo para que o teu nome seja adorado na vida do teu servo, Pai, a glória de Deus. Usa de misericórdia nas nossas vidas, que somos pecadores, mas teu Espírito é perfeito. A tua beleza é inexplicável, Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus, palmas, bem forte para o Senhor Jesus, com esse meu servo de Deus. Aplausos, Senhor, convosco, igreja. Amém? Amém, aleluia. Podemos assentar um minutinho, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, já aproveita e prepara a sua Bíblia e abre o número de Isaías 53, tá? Vai se prepara aí. Eu queria que algum dos outros irmãos aí, alguma pessoa, abrisse a Bíblia também lá no livro, no mesmo livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 também, tá? Isaías 53, Isaías 40, versículo 3. Vem. Vem. Amados caros, eu vou dizer nessa noite que o Senhor Jesus Cristo já está nesse lugar. Vem. Que o Espírito Santo já habita nesse lugar. Vem. Eu sou o pastor Tio Reite, eu resisto aqui, não simplesmente só para vir, só abrir a Bíblia e simplesmente dizer algo que não seja de Deus. Não. Estamos aqui pelo Espírito Santo, pela sabedoria de Deus. Vem. Que Deus vem transmitir a igreja nessa noite. Amém? Amém? E agora sim, eu queria que os irmãos colocassem de pé para a gente fazer uma oração, para nós pedirmos ao Senhor que venha derramar graça nessa noite. Amém? Amém? Comem em vossa cabeça e olhe comigo assim, Senhor Deus. Criou Deus de toda a nação, criou dos céus e da terra. Nosso Pai Celestial vem habitar em nosso meio nessa noite. Pai amado, te pedimos nessa noite que o Senhor vem falar fortemente com o Seu povo. Que o Senhor possa vir aqui nessa noite derramar assim como for no dia de Pentecoste. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo de Yeshua Hamashê, Deus entre os homens que habitam em nosso meio, nos trazendo força, sabedoria e santidade. Assim te pedimos. Amém. Amado Isaíra de Pé, abre a sua Bíblia aqui no livro de Isaías 53. Vamos lá. A 53, todos podem procurar, podem achar com a maior calma, amados, tá? Isaías 53, vou ser bem breve, né? A Bíblia diz que não é por muito falar que será ouvido, o casal ali está procurando alguém mais aí. Vamos entrar no texto, no contexto da Palavra de Deus nessa noite. Amém? Isaías 53, a Bíblia diz o seguinte, amados. Quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Que foi subindo como um renovo, perante Ele, ó. Perante Ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer algum, nem formosura alguma. Olhando para Ele, nenhuma beleza vimos para que pudéssemos desejar. Era desprezado, o mais indigno, entre os homens, homem de dores, experimentado no seu trabalho, e com, ó, amados, como um de quem os homens escondiam o rosto, e desprezados, não faziam dele, caso algum. Podem assentar, amados, podem assentar em nome de Jesus Cristo. Alguém mais aí entre vocês, abre a Bíblia, lá no mesmo livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Aleluia, Espíritos. Eu vou pegar esse microfone, amados. Santo, é o teu nome, Deus, aleluia. Amada Igreja do Senhor Jesus, a Bíblia nos revela algo interessante. Quero falar nessa noite, perante essa Igreja de Deus, sobre a profecia, sobre o cumprimento, sobre a profecia, preste atenção, sobre a profecia, sobre o cumprimento. E quero vos dizer que no ano de 686, 686, Deus levanta um homem, chamado Isaías. Isaías, amada Igreja, tem um significado do grego, quer dizer, salvação de Jeová. Deus levanta-se um homem trabalhador, um homem da dificuldade, do dia a dia, um homem era lavrador. Uma pessoa da qual se olhavam para ele, dizia, esse homem não é digno de nada, como dizia o Flávio José. Mas Deus levanta Isaías, como um homem de coragem, perante a sua casa, perante a casa de Israel, a Igreja do Senhor. Aleluia. Preste bem atenção na palavra. Aleluia. Você não vai ver aqui, gritaria, desculpa, mas nunca gritei isso. Mas vamos falar Bíblia, texto e contexto, ponto e vírgula. Deus levanta um homem, Isaías, e fala, filho, a quem eu, a quem eu enviarei ao povo de Israel? Isaías, ele ergue a mão para cima, está lá em Isaías, capítulo 6, e diz, Senhor, eis-me aqui. Ele diz, o que faz, Isaías? Ele diz, envia-me aonde tu quiser. Deus lança uma profecia sobre alguém que viria um certo dia, no ano 33, depois de Jesus Cristo. Encontramos João Batista, abre a sua Bíblia, abre a Bíblia de 40, Isaías 43. Diz o que, irmão? Podia te dar se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia. Voz do que clama no deserto. Continua. Continua. Preparei o caminho do Senhor. em direita, o irmão, vereda, da nosso Deus. Amém. Alguém abre a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3? Por gentileza. Vamos ler, vamos ler a Bíblia, Mateus, vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 3. Vamos ver uma profecia que se cumpriu ali. O irmão lá atrás, por gentileza. Lê Mateus, capítulo 3. Está lá em Isaías 53. Isaías 53, Mateus, capítulo 3. Alguém abre? Vamos ler a Bíblia nessa noite. A glória de Deus. Alguém. Quando você abre, eu quero te dizer, essa profecia se cumpriu no ano 33, depois de Jesus Cristo. Aonde lá no ano de 686, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, se levantou a Isaías para trazer a sua palavra no futuro. Para que ele pudesse pregar, dizer Israel, que alguém ia se levantar. Alguém ia preparar o caminho do Senhor, mas o caminho de quem? O que está escrito, Mateus? Não, não achei. Não achou? Não, estou lá no dia seguinte. Mas está escrito. Então, capítulo, naqueles dias apareceu João Batista. O casal aqui, achou? Então, lê, vamos ler a gentileza. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando pelo deserto. E Judéia me dizia, arrependei, pois, porque está próximo a Criador de Deus do céu. Amém. Arrependei, vós, porque é chegado o reino dos céus. O Espírito da verdade estava falando através de alguém, através de um profeta, que dizia, vós, do que clama no deserto, o anjo sobre o Espírito de Elias, de Celso e João Batista, no ano 33 de Cristo, depois de Cristo, para vir anunciar a vinda do Messias, ou seja, o promedido, que é a vinda de vir. De repente, o Espírito do Santo se manifesta nas águas onde João Batista estava pregando e anunciando a vida do Messias. Quando ele olha a sua direita, ele olha à frente e vê alguém descer, especial, desceu-se, tocou-se na água. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar. Glória a Deus. Eu não estou com o microfone, não vou pegar muito o microfone, não vou pegar muito o microfone. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vamos aprender juntos, como costumo dizer, um abraço à pessoa da live aí, às pessoas das redes sociais, que Deus abençoe. Deus se manifesta, amados, e ali o Espírito Santo traz um renovo. É o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53. A quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subido como um renovo, ou seja, algo novo haveria a acontecer naqueles dias. Aleluia. Amados Clóvis José, como historiador hebreu dos anos 37 aos anos 85, aos anos 107 da era cristã, dizia algo, aonde há presença de luz, ao pé de a sua força. E a luz desceu no ano 33, quando foi o batismo de Jesus Cristo. Aleluia. Ali estava Deus em forma de homem no meio das nações, no meio do seu povo. A profecia se cumpria, jovem. O Deus em forma de homem, Jesus Cristo, pastor-se. Aleluia. Pastor Claudinei. Estavam no meio do seu povo, reconciliando consigo mesmo. Aleluia. Este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, olha, que clama no deserto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus habitou no meio do seu povo, jovem. Aleluia. Deus habitou no meio do seu povo, casal. Trazendo algo que tinha sido profetizado atrás, há 668 anos antes da sua vida. Aleluia. Foi o tempo de Isaías que correu-se três períodos, período de Jotão e de Osías. Aleluia. E ele venceu todos esses períodos como profeta na palavra do Senhor. Aleluia. Aí você me faz uma pergunta, mas quando isso aconteceu, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 você pode observar, depois você pode ler. Mateus capítulo 27 você vai observar, vai contar a história do Messias que ele passou exatamente o que aconteceu com ele. Sim. Mas vamos continuar. João Batista que estava no deserto disse, raça de vibra, quem nos ensinou com a vida divina o pastor estava falando sobre isso hoje. Aleluia. Amado, isso não era questão de dizer que João Batista era um cara tão grosso, pois era um homem estudado e conhecedor das coisas de Deus, era filho de sacerdote. Aleluia. A questão é que o povo era incompreensível. O povo não entendia. O povo queria que João Batista afirmasse a si mesmo que era o Messias. No entanto, ele era apenas o preparador do caminho de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Se você prestar atenção, a distância de anos são 686 anos antes de Jesus Cristo até a data do ano 33 antes de Jesus Cristo. Você vê que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém montada em um jumento assim como dizia Daniel capítulo 9. Aleluia. Deus querido e amados irmãos, mediante essa palavra do Senhor Deus, eu queria que você também abrisse a sua Bíblia aqui agora, nesse exato momento. Abre aí. Lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Vamos falar agora um pouquinho sobre o perdão. O sofrimento de Jesus Cristo morreu na cruz do cavalo para te dar o direito de salvação para que se cumprisse a sua ordem, para que se cumprisse o Evangelho na terra, para que se cumprisse a profecia de Jesus Cristo. O que ele havia escrito pelos seus próprios profetas. No entanto, a Bíblia é um livro que se adapta a cada dia. Ele é um livro. Vivo. É a palavra de Deus falada em nossos braços. Tá? Vamos para o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, lá nas cartas. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Lá no livro de 1 João. Eu quero que você leia a Bíblia comigo nessa noite. Talvez você esperaria uma pregação diferente. Deus, aleluia. É sempre nas horas que eu faço o curto no ar livre, eu quero igual, porque a gente costuma ter um sonzão também, costuma fazer. Mas hoje aqui eu quero fazer diferente. É, eu só me lembro. Vamos aprender um pouco de Jesus. Primeiro é João. Todos acharam? Sim. Pode achar com paciência. Quem não tiver Bíblia aí, quem tiver Bíblia aí, se une com o outro e vamos aprender de Cristo, João. Ele é Espírito Santo. 1 João, capítulo 1, versículo. versículo. Oi, em diante. Quem precisar de uma Bíblia, se une ao irmão que estiver por aí. Tá? Vamos aprender. Todos acharam? Sim. Vamos achar. Primeiro é João, capítulo 1, versículo. Oito em diante. Aí ele diz, portanto, o casal aqui, por gentileza, se coloca de pé, casal, em nome de Jesus, e o Espírito ele é essa. Lê a primeira brincadeira, por favor. Eu quero que você confira na Bíblia comigo. Por que você está escrito em mão? Ele não era a luz, mas veio para aquele... Primeiro é João, capítulo 1, versículo 8. Está errado. Não percebe. Primeiro é João. A primeira é carta. Você deve estar no Evangelho. Primeiro é João. Calma, continua. Então, leia. A raleia. Primeiro é João. As cartas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai glorificar. Glória. Aleluia. Todos nós acham. Amados, enquanto vocês procuram, eu vou lendo, vou dizer o seguinte, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar pelos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Glória. Vou esperar os irmãos. Acharam? Achou? Versículo 10 diz assim, se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos. E a sua palavra não está em nós. No capítulo 2, Amada Igreja, do versículo 1, diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevam para que não pequeiem, porém, se alguém de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelo de todo o mundo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Se cumpriu mais uma profecia, o que é a propiciação, Amado? A propiciação é o sacrifício que era feito através de poderes e animais dos tempos remotos antigos. Mas Jesus Cristo se manifestou no teu meio, igreja, para que você tivesse o direito de estar adorando, de buscar a Ele. Para que tivesse o direito de entrar no céu e cabeça erguida, porque alguém pagou o preço por você. Ou seja, Ele foi a propiciação, não somente pelo povo de Israel, jovem, mas pelo de todo o mundo. Amém, Amados? Amém. Nesta noite, Amados, nós estamos apenas dissertando, porque aqui só tem clientes. Não estamos pegando, nós estamos aprendendo juntos para a Amados. Mas quero te convidar nesta noite a você fazer uma reflexão sobre as Escrituras Sagradas. Hoje, eu e o pastor Patinês estavam nos falando dessas coisas, sobre a reflexão bíblica. O nome bíblico quer dizer os livros. 66, uma conjunção de livros juntos. É escrito aproximadamente há 1.500 anos, isso é 1.600 anos. Escrito por 40 autores diferentes, mas o primeiro autor e principal que é o Espírito Santo, Deus sempre foi. Não ia. Na sua vida. Possui 1.189 capítulos. As Escrituras Sagradas possuem. Mas em nenhum capítulo de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, podemos observar Deus nunca foi covarde, de modo em algum Deus abandonou o seu povo. Não ia. Você crê nisso? Não ia. Então eu convido a você nesta noite a fazer uma reflexão sobre o conhecimento de Jesus Cristo. Não ia. Porque ele diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele diz em João 8.32, a igreja pode me responder o que aqui está explica. Em João 8.32? Deus maravilhoso. Conhecereis a verdade? É verdade e vos libertarás. Conhecereis a verdade? É verdade e vos libertarás. Que verdade é essa, igreja? Jesus. A Bíblia Sagrada é a palavra dele. Pois ele diz, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Amém? Amém, aleluia. Coloca de pé, vamos fazer umas boas. Aleluia. 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 Eu vou deixar o pastor quase me pegar um pouco também. Ei, ferrou. Ele vai vir aqui na frente. Ai, ai, ai. Sobrar para mim. Eu queria que você meditasse nesta noite. Sim. Igreja, eu tenho uma promessa de Deus para você. Amém. Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 8. Diz o seguinte. Isto que eu deixei. Portanto, um dos anciões falou, me dizendo, e este que estão vestidos de vestes brancas, quem são e que onde vierem, irmão? João, olhando para ele, disse, amado, que isso é o seguinte. O Senhor, tu sabe. E ele disse, e as esposas que vieram de grandes tribulações e lavaram as suas vestes para que sejam do sangue de corneio. Por isso, estão dentro do trono de Deus e seguirão todo dia e na noite do seu tempo. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nem a calma do sol, nem o trabalho do sol cairá sobre eles. Porque o cordeiro que está sobre o trono já passei a ver com a sua sombra. E Deus, sempre irá de guia para a sonte de água da vida e o Senhor lhe parar dos seus olhos toda a lágrima. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos nessa noite e mais essa rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Senhor, eu poderia estar falando aqui a noite inteira, mas sabemos que o Senhor quer falar por essas palavras. Não é por mim que falar que essa era o dia. Deus e Pai te agradecemos nessa noite por essa rica oportunidade. Senhor, nas ruas, aonde a gente vai levar a palavra do Evangelho, o conhecimento da tua palavra esteja conosco, esteja com a tua igreja. Que o Senhor possa amentar nessa noite como que poste para mim, como que poste para cada casal, como que poste para cada pessoa que sofreu e morreu, que foi para a arena junto com os leões, mas o Senhor esteve com ele conseguindo a salvação. É a beleza nessa noite. Digo em nome de Jesus Cristo e a bendita e a terra e vida para todos os sábios. Amém, Amarço? Bata a palma bem forte, obrigado. A Bíblia diz que não é para o mundo falar que será ouvido, nós poderíamos falar a noite inteira, eu teria citar a Bíblia para vocês a noite inteira, mas eu vou deixar o pastor de mim mais uma dúvida. Estou convidando o nome de Deus, talvez está aí como todos já conhecem, e eu agradeço pela rica oportunidade no nome de Jesus. Amém, Amarço? Amém. Deus abençoe. É. Deixe-me verão. Vamos tomar 100 igrejas. Não precisava não falar, nem é mais. Deus, Deus. Vamos só para documentar o documento da Bíblia. Quero ler no livro de São Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim aqui. E Jesus lê disse, tem desfé em Deus. Glória. Tem desfé em Deus. Porque em verdade vos digo, qualquer que tiver. Aleluia. Diz-se a este monte, é que te lance para o mar, não duvidando, mas crendo, ele se lançará. Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso vos digo, que tudo o que pedi, orando, crendo, recebereis com fé. Amém? Amém? Então tudo é pela fé. Deus maravilhoso. A fé é o fundamento daquilo que não vemos, mas crendo. Amém? Amém. Como o pastor falou, um homem com fé, ele move montanha. Ele pode estar sozinho, mas ele move montanha. Um homem com fé, ele rasga o mar. Um homem com fé, vê a glória de Deus sobre os seus inimigos, para que os inimigos não viessem do mal. Então quando você crê, o mar se abre, seus inimigos são abatidos. Quando você crê, a glória de Deus desce sobre a tua cabeça. E nada contra ti prosperará. Então quando a gente tem fé, irmãos, fé é algo que não se explica, é algo que não se vê, é algo que não se acalpa, não se toca, é algo que vem dentro de você. Amém? É dentro de mim que tem que sair a minha fé. Porque Jesus disse, olha, tamanha fé deste amigo para com outro. Lázaro, teve amor com seu amigo, leproso, chegou diante de Jesus, no seu colo, e disse, Jesus, cura o meu amigo. Jesus disse, nem toda Israel de um homem de tanta fé. Amigo, ele chamou de amigo, ele disse, cura o meu amigo. A Bíblia fala que quando nós temos fé, igreja, nós somos amigos de Deus. Ele se apresenta a nós como amigo, como pai, como criador, como único, como filho, como Espírito Santo. porque nós o conhecemos pela fé. Não vemos pessoalmente, mas cremos espiritualmente. Jesus disse, tudo é possível. Aquele que crê. Se você não crê, nada vai acontecer. É verdade. Mas se você crê, pode o vento balançar o teu barco, pode o inimigo entrar na sua casa e jogar um vento, uma tempestade, mas crê. Quando você crê, tudo se acalma. Tudo passa. Mas a promessa na sua vida não vai passar. Se você estiver no caminho do Senhor, quando nós estamos no caminho, o Senhor garante a vitória. Garante a promessa. Por quê? Nós temos que crer. Nós temos que ter o quê? A base. Qual é a base? A fé. é firme o fundamento de todas as coisas espirituais. É tudo. Tudo. Tudo que você quer, crendo, receberá. O Senhor não mente. A Bíblia está falando que se vós bater na porta crendo, ela vai se abrir. Não sei o que é. É o nosso nome. É o nosso nome. É o nosso nome. Se vós crê, ele se torna o nosso médico. Se nós crê, Jesus torna o nosso advogado. Se nós crê, ele abate toda a estrutura muralha, humana, para você passar sobre ela. E nada te acontece. Por quê, pastor? Como foi falado, ele é único. Não tem outro. Não se tem como dar volta sobre ele. Ele é único. E quando ele é único, você é pai único. Você é filho único. Você é filha única. Pode ter cópia, mas você é original. Pode te copiar, mas você é original. Podem ser parecidos, mas é você original. Você é dele. Nós somos dele. Para com ele, e para sempre é ele. O teu filho, às vezes, não vai ser o que você é. Ou pode ser melhor. Ou às vezes, o teu filho na fé vai ser melhor que o teu filho carnal ou de sangue. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus fala que ele habita seu espírito sobre a carne purificada. O que é a carne purificada? É aquele que chama Cristo. Bem. Chama a sua presença. Bem. Muda a minha vida. É assim mesmo, Jeová. Muda o meu casamento, a minha família. Muda. Sabe por quê? Porque ele precisa mudar alguma coisa em nós. Mas será que nós queremos mudar? Será que nós queremos mudar? Ele só entra na minha casa quando eu abro a porta. É assim mesmo, Deus. Vai falando. Jesus não abro a porta. Jesus não destrói família. Jesus constrói uma família destruída. Jesus transforma a nossa casa em habitação de paz, de tranquilidade, de sossego. Todo mundo quer habitar em nossa casa quando a paz há sobre nós. A paz é o Espírito Santo. Por que, pastor? Porque se vós crê, se tornaram filhos, príncipes e princesas de Deus. Amém. Por que? a obediência leva a santidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloca no pé em nome de Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Então, mais uma vez, quero que você crie os seus olhos, a pauta e brada dos seus olhos, feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite maravilhosa, foi pregada a Tua Palavra, Senhor meu Pai. Foi pregado, Senhor, que o Seu reina vive para todos sempre, que o Seu é o único primeiro na outra igual a Ti, Senhor. Abençoa cada um que louvou nesta noite, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que saiu da Sua casa, que saiu, Papai amado, da Sua casa e venha ouvir a Tua Palavra. Venha ouvir o Teu louvor, Senhor. Guarda a irmã, guarda o irmão, guarda o profeta, guarda o mensageiro, guarda o missionário, guarda a missionária, Senhor, para que eles possam no Seu ambiente, no trabalho, falar do Teu nome, falar da Tua Palavra, falar do Teu Evangelho, porque Tu salva, Tu cura, Tu liberta, Tu transforma, Senhor, da água, Tu faz o vinho, Senhor meu Pai. E nesta noite, Jesus, não é diferente. Nós Te agradecemos por esta oportunidade, que neste domingo seja o domingo abençoado, que este domingo seja o domingo da família abençoada, e que venha o Teu povo para Te adorar e Te servir, Senhor. guarda este final de semana, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos, não teremos ouro nem prata para lhe oferecer, mas temos a nossa adoração, temos a nossa intercessão, temos, Pai amado, o sacrifício, Papai, que se chama louvor, a obediência, a Tua palavra, Senhor, por isso, Senhor, que esta noite seja uma noite abençoada, nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, igreja, aplaudem Jesus, Domingo, teremos culto da família, Amém, não esqueça, se você quiser trazer alguma coisa para no final do culto, compartilhar com o seu irmão, você é bem-vindo, Amém, igreja? Amém, que o Senhor vieram te usar cada vez mais na sua vontade, Amém, se Deus é por nós, Ele será contra nós, Ele será nosso pastor, nós faltará, Amém, Amém, cumprimente seu irmão, em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, Amém, Deus abençoe, pode apertar o clique, Amém,